Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, agora com o exemplo G4 da unidade de 8 de misturas e soluções. E nós vamos calcular qual o volume de uma solução estoque que devemos diluir para obter um determinado volume com uma determinada concentração final. Então nós precisamos preparar 250 ml, ou 0,25 litro, de soluções 1,50 vezes 10⁻³ mol por litro de hidróxido de sódio, NOH, a partir de uma solução estoque, ou seja, concentração inicial, de 0,038 mol por litro. E a pergunta é, qual é o volume de alíquota, qual é o volume inicial dessa solução com concentração Mi, que eu devo diluir até 250 ml, ou 0,25 litro, para obter essa concentração. Então, temos que nos dar conta que, se eu multiplicar concentração molar por volume, nós vamos obter o número de mols, ou seja, mol é igual a mol por litro vezes litro. Litro com litro cancela, fica mol. Então, dos dois lados temos mol. E o número de mols não se altera quando nós acrescentamos mais solvente, mais água, no caso. O número de mols de NOH vai permanecer o mesmo. Então, o número de mols inicial é igual ao número de mols final. Ou, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Sabendo disso, a pergunta é sobre o volume inicial. Então, eu passo a concentração inicial para o outro lado dividindo. Fico com o volume inicial igual a Mf vezes Vf sobre Mi. Então, substituo os dados que o problema fornece, resolvo na calculadora, e obtenho que o volume inicial ser utilizado é de 9,87 vezes 10⁻³ litro. O prefixo 10⁻³, aliás, o expoente 10⁻³ equivale ao prefixo mili. Então, eu preciso de 9,87 mililitro da solução original para obter 25 a 250 ml, ou 0,25 litro da concentração final. Então, eu preciso de 9,87 mililitro da solução original. Então, eu preciso de 10⁻³ polsional.